O melhor foi o Golias, em todos os sentidos, o pior foi a Goretti, a Goretti foi pior. Por que que um foi melhor e por que que o outro foi pior? Porque o Golias sempre dividiu o grande sucesso dele, me deu uma grande parte do sucesso dele, nunca deu trabalho, nunca chegou atrasado, nunca me deu uma tristeza, pelo contrário, só me deu alegrias, me valorizou ao extremo, me renovou com vários contratos, vários contratos o Golias renovou para mim, está entendendo? E a Goretti, ela se deslumbrou, que eu é que trouxe, via Arnaud Rodrigues. E aconteceu uma coisa chata, nunca falei isso, nunca, 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 nunca. E me fala só se tu quiser, Carlos. Não, falo, falo, porque não vou falar mentira. Tá bom. Ela ia para a Globo, para os Trapalhões, ela fazia a praça. Eu levei, isso eu digo pela vida de meus filhos, eu levei na minha sala, eu era diretor do SBT, mostrou uma carta que o Manga mandou para mim, Carlos Manga, o Manga me chamava de Carlota, Carlota, eu preciso que, o Renato está precisando de textos, eu preciso que você mande alguns para mim, pode ser? E eu disse, não, Manga, eu não faço isso, eu nunca fiz isso. E guardei, eu disse, ó, você vai fazer os Trapalhões? Qual que vai acontecer? Não tem redator, o Renato vai pegar o melhor para ele. Toma cuidado. Tá bom. Eu fui para Barilote. Quando eu cheguei, em Buenos Aires, pega, pega TV, TV Globo. Em Buenos Aires, pega. O Faustão estava fazendo chamada, e semana que vem é estreia de Gorete e Bilal, isso aqui, parará. Falei, e falei para a minha mulher. E não é que ela foi embora? Quando eu cheguei na segunda-feira, eu fiquei sabendo que o Silvio tinha ido à casa dela, feito uma proposta para ela, milionária, milionária, para ela continuar. E uma das cláusulas que ela exigiu, não fazer a praça. Ela se negou a fazer a praça. Eu fiquei mil vezes mais chateado com o Silvio do que com ela. Porque se ela não tem a responsabilidade, não tem a humildade, ou tem lá o quê, o Silvio tem. Então, o Silvio deixar foi muito pior do que ela pedir. Só que depois, ela foi embora, ela ficou, sei o quê, foi fazer o programa com o Moacir, e ela tirou o Moacir do programa dela, dele. Então, é uma pessoa que eu jamais... Ontem, o Marcelo me falou comigo, pai, olha aqui, ela pediu desculpa, disse que não é nada disso, foi a história, disse, filho, enquanto eu for vivo, no dia que eu morrer, se você sentar no meu lugar, você põe. Comigo vivo, nunca mais ela senta naquele banco. Não é que eu tenha raiva dela, eu não quero trabalhar com ela. Quero que ela seja feliz. Quem não erra na vida? Agora, não vai errar a segunda. Não vai errar de novo. Não, aí eu sou burro. Aí eu sou burro. Então, é isso. Agora, não é raiva, raiva. É não querer. É você querer me obrigar a torcer para o Corinthians. Mesmo apanhando o 5x1 do Flamengo, eu sou de São Paulo, pô. Por melhor que o Corinthians, por melhor que o Palmeiras seja o grande time de São Paulo, do Brasil, eu sou de São Paulino. Eu não quero torcer para o Palmeiras. Eu não quero que o Palmeiras ganhe. Eu quero, entendeu? Agora, você me falou uma curiosidade que eu tenho também. A figura do Didi, do Renato, ela é muito controversa. E cada vez as histórias... Porque são duas pessoas diferentes, o Didi e o Renato. Ele é o Renato. Ele só é o Didi nos trapalhões. Ele não soube. Ele teve problemas com isso. Pessoais. Ele não deixa a pessoa misturar. Ele não deixa uma empregada chamá-la de seu Didi. Entendeu? Mas ele é uma figura, ele é um cara legal? Comigo foi. Porque tem tanta gente... Não, é porque... Não, o que acontece é o seguinte, Rafa. O dinheiro era dele. Quando ele investiu, não sei por que isso, veio por causa dos filmes. Eles faziam show juntos. A parte do leão, não sei se era dele, mas eles ganhavam muito dinheiro. Porque eu estava trabalhando. Era eu que escreviu. Você escrevia os trapalhões, né? Era o redator final e com o diretor do programa. Sim, sim. E dos filmes também. Não, dos filmes, ele nunca me chamou. Ah, tá bom. Ele nunca me chamou. Era do programa. No filme, ele botava o dinheiro. Então, a parte do leão é dele, poxa. Entendeu? Então, eu não vejo erro. Ele sempre foi muito leal com os colegas. Quando nós fomos para Globo, era só para ser nós dois. o Boni chamou o Renato. Olha, a saída do Renato, não sei se dá para eu falar. Fala o que você quiser, Carlos Alberto. Aqui você fala até palavrão. A gente estava na Tupi, fazendo os trapalhões. Lá no Sumaré, aqui no Sumaré. E uma tarde, aparece um técnico e tira. Antigamente, as câmeras tinham aquelas três lentes, né? Tirou uma lente e foi embora. Aí, o Renato falou, o que aconteceu? Se não, usaram que é precisa dessa lente lá embaixo, porque o estúdio de novela ficava embaixo. Naquela parte de baixo. O Renato ficou uma vara. E eu era diretor da Tupi. E era diretor do Pagandeira. Ele falou, Carlinhos, estou indo embora. Eu estou pensando que estou indo embora e vou para casa e volto amanhã. Mas não. De noite, ele me ligou. Isso foi na hora do almoço. Falou, Carlinhos, você está na Globo. Falei, como eu estou na Globo? Estou com o Boni. Vou assinar meu contrato amanhã com você. Você vem aqui amanhã. Falei, Renato, como é que eu vou sair daqui? Pega o avião e vem. Porque a condição que eu fiz dizia ao Boni é o seguinte, você tem que vir comigo. Falei, e os três? A partir de janeiro. Isso foi no dia 2 de setembro. Nunca mais eu me esqueço disso. De 76. O ano que meu pai e minha mãe morreram. Aí eu fui para o Rio, assinei o contrato e em janeiro eles vieram. Claro que com salário infinitamente menor. Por quê? Porque o Boni não queria os três. O Boni queria o Renato Aragão. Sim. Então tem pessoas que não entendem isso. Televisão não é... Não é casa... Instituições sem fins lucrativos. Não é... Claro que não. Por isso que eu digo o que acontecer daqui a dois anos, o que possa acontecer, não vai me chocar. Não vai me chocar. Se o Silvio estiver com peninha de mim, ele me dá um dinheiro meu aí, pega o dinheiro, bota na conta e não precisa eu trabalhar. Aba, com o tempo de trabalho que você está lá dentro vai ser um dinheirinho, hein? Essas palestras aí não vão fazer nem cosquinha nesse dinheiro aí. Mas é um dinheiro que ele tem. Eu estou lá... Quando eu fui pra lá, eu tinha um tratamento dele, da emissora... Música 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 Música